Deus seja louvado! Amém! E senta no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Belco, Ria Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitidos ao vivo da cidade de Depinda, Mojangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço, mano, que está ligado nesta noite, já de... Segunda-feira! Compreta, amanhã, em agosto. Primeiro de agosto, Mons. Lá o céu está em festa, porque completa quatro anos que meu pai está na eternidade. Ah, eu falei para a mãe ontem, foi amanhã, eu estava dizendo quatro anos do pai da Cecília. Não, o lugar lá é maravilhoso, viu? É maravilhoso. Uma vez o senhor permitiu ir até lá para ver como que ele estava. Eu estava pensando, como será que ele está lá? O senhor permitiu ir lá, ele mostrou tudo, caminhou comigo, mostrou tudo como ele está lá. Mas só quando eu voltei, eu não lembro de uma vírgula. Apagou da... não. Enquanto eu pedi em sonho, né? O senhor mostrou tudo. Mas quando eu voltei, despertei, eu não lembro de uma vírgula. Mas o negócio lá é maravilhoso demais, muito maravilhoso. A eternidade é linda, é linda. Vamos começar com? Pai nosso. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que há intentação, mas livra do mal. Pois o seu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja caramente louvado. Forte abraço. Está aqui o nosso irmão aqui. Lúcia Maria. Nossa irmã Lúcia Maria. Está acendendo para nós que estão vendo a nossa irmã Lúcia, né? Mostrando ver alguém. Me perdoe. Me perdoe. Está ligado aí nessa... Começo de uma campanha tremenda, irmão. Nossa irmã Lúcia Maria. Mandando chuvas de corações. Shalom. Shalom adonado a todos vocês. Irmão, eu vou tirar a máscara um pouquinho. Vou tirar a máscara um pouquinho. Wagner Rodrigues. Está aqui o nosso irmão Wagner Rodrigues também. Né, irmão? Saudando. Forte abraço ao irmão Wagner. Né, que está aí saudando a todos nós. Né, irmão? Passo para todos vocês. Bruna Ribeiro também aqui. Mandou uma boneca muito fofa. Uma bonequinha. Lúcia Maria também mandou outra boneca fofa. Abençoou o nosso irmão aqui. Mais uma campanha que a gente está iniciando, irmão. A campanha é muito forte. Abençoou o nosso irmão que está ligadinho ainda esta noite. Segunda-feira, irmão. De cura divina e vai ter muita cura. Forte abraço, irmão. Shalom adonado a todos vocês que estão ligados. Forte abraço, irmão. Hoje foi corrido. Né, irmão? Hoje foi corrido aqui em casa. Muitas coisas para ser resolvidas. Saímos, né, irmão? Resolver algumas coisas. Mas estamos aí. Sabe que hora nós vamos almoçar hoje? Quatro horas da tarde. Caramba, não aguentou. Quatro horas da tarde. Às dezesseis horas que nós fomos almoçar hoje. Eu tive que sair para resolver várias coisas. E o que aconteceu? Fomos almoçar às dezesseis horas. Né, irmão? Eu compor assim. Eu como um salgado na cidade. Mas não deu tempo, Fabiola. Se desse tempo eu comei um salgado na cidade. Estava feito. Se desse tempo de comer um salgado. Que beleza. Um salgado. Que delícia. Foi. Foi junto. Ele tem que andar um pouquinho. Porque ele não fica muito tempo parado. Então, é bom que a caminhada é algo, né, moça? É muito bom a pessoa. Atividade física. Né, irmão? Se pessoas que estão entrando em contato aí. Muitos irmãos. Eu vou colocar para os bastidores. Ah, chegou um canjão, né? É. De legumes com frango. A Fabiana, a Fátima trouxe. Agora que eu lembrei. Canjão. Ah, mostra aí o marco novo visual. Ah, o marco novo visual. Cortou o cabelo. Fez barba. Parabéns, Fabiana. Veio aqui, né? Parabéns aí. Ah, é a ceia. A sexta, né? Sexta-feira vai ser a ceia antecipada. Porque a semana que vem é o dia dos pais, né? Ah, é. É o dia dos pais, semana que vem. Então, a ceia vai ser antecipada. É, muito mais viajada. É, muitos viajados. Eu vou virar para os bastidores, irmão. Porque muitas pessoas viajam também. Vou virar para os bastidores um minutinho. Olha só os irmãos e irmãs chegando aqui. Nossa irmã Adriana, né? Demos uma arrumada no visual, né? Nossa irmã Adriana. Né? Tem uma Fabiana Frauzina. Nossa irmã Imaculada. A nossa irmã Fátima Frauzino, né? São os primeiros que sempre chegam. Bota-abraço também foi uma correria. Né, irmãos? Olha quem está ali. Mário César Dutra. Vai balançar a bangala? Congelou a vengala. Cansou de bater a vengala. Não, nós vamos agora para... Olha o que saiu, mãos. Ela está querendo saber o nome da campanha? Te prepara, te prepara, te prepara. Te prepara. Quer saber o nome da nova campanha? Te prepara, te prepara. Vamos aqui para... Salmo 125 e o verso primeiro. Salmo 125 e o verso primeiro. Daqui a pouquinho vai sair inédito o nome de uma campanha. Mandei arrebentar. É para arrebentar mesmo. É para arrebentar. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Isso aí, eu não escolhi mensagem, mãos. Devemos confiar, mãos. E não se deixar abalar, mãos, devido às situações que estão ocorrendo, viu, mãos? Não se deixa abalar, não. Né, mãos? Não se deixa abalar, não, devido às situações que andam ocorrendo por aí na sua vida. Todas as provações que você tem atravessado. E tudo vai dar certo, tá bom, mãos? Vamos confiar que Deus está no comando, Deus está no controle. Essa é uma primeira semana da campanha. Hoje é uma segunda-feira de cura divina para o Brasil exterior. A gente está live para o Brasil exterior. Hoje é dia primeiro, né, mãos? Primeiro de agosto. Já primeiro de agosto? Lembrando que a Santa Ceia de Livramento será dia... Próxima sexta. Essa é a sexta, né, dia 5? Já vou escolher. Fabiana, a Mã Fátima vai pegar as mensagens. Sexta-feira, Santa Ceia de Livramento. Quer sair tudo para mim? 5, vai ser? Fé, fé, mãos. Eu quero, mãos, tocar no seu coração. Aqui, mãos. Eu nem olhei. Aqui, a Mã pegou 5 pela fé. A gente vai fazer uma leitura só, tá, Mã? A Mã pegou 5 pela fé. Então, aqui, a gente não faz... O Senhor toca no coração. Né, Mã? O Senhor toca no coração. E vamos ali, irmão, né? Hoje é primeiro de agosto. Quatro anos que o meu pai foi morar no céu. E a festa é lá, viu? A festa é lá, Mã. Nossa, mas foi ontem. Parece que foi ontem, né, Mão? Quantos anos você falou? Quatro anos. Nossa, a gente ia lá na outra casa. Então, eu estava morando... Eu estava morando com ele na quadra coberta. Estava morando com ele na quadra coberta. Eu lembro, a gente ia nos cursos lá. Ia lá na quadra coberta. O pai dele vai fazer 5 anos, claro. Agora, o pai do Fabiano, Frauzino. Meu pai era militar. O pai do Fabiano também era militar. Provavelmente se conhecia. Acho que o meu pai já falou esse nome, Frauzino. A gente fazia muita fronteira no Brasil, né, Mão? Meu pai era conhecidíssimo. Falamos dele até nas rádios. Era muito conhecido. Bom, vamos lá, Mão. Primeiro aqui, ó. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É, Mão, que ninguém escolhe a mensagem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mãos, vamos sempre, irmão, fazer parte dessa galera dos escolhidos, do Senhor. Sempre voltado de corpo, alma e espírito para Deus. Amém? Glória a Deus. O outro é segundo Timóteo 3, 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É, Mão, perseguições. Então não se esparve, não se assuste, não se espante pelas perseguições, né, Mão? Pelos levantes, até mesmo a pedrada, a calúnia, o que seja, Mão. Não se importa. O negócio é nós com Deus, o resto é resto. Vamos para o outro aqui, Mão. Salmo 94, 1. Salmo 94, 1. Eu estava pensando no Salmo agora. O Senhor Deus é a quem a vingança pertence. O Deus a quem a vingança pertence mostra que é resplandecente. Salmo 94, 1. Mão, pela mensagem aqui, Mão, mostra que Deus fará justiça. Vamos ver para o outro aqui. Estou lendo uma sobra porque veio cinco, ó. Primeiro apelo 5, 5. Tudo cinco. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros. É revestível de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Primeiro apelo 5, 5. Possamos, Mão, sempre, né, Mão, submisso um ao outro, né, Mão, sujeitos uns aos outros. Sempre na humildade cristã. Você percebeu a Vitória Camília assinando para nós, né, Mão, Vitória Camília. Mão, ó, o quinto e último. Romano 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Mão, a fé vem, né, Mão, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem. E isso que nos aumenta a nossa fé, Mão. Glória a Deus. Então, ouça a palavra do Senhor, né, Mão. Dê ouvido a palavra de Deus, que é um alimento. Luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Né, Mão. Vamos começar já com o primeiro, Mão. Hoje, primeiro, já digo. Ah, o nome, ah, o nome, né, Mão. Ah, que é isso. Passou, opa. Não, assim, não dá, né, Mão. Assim, não dá. Acabou, aí, começando junto com o mês. É mesmo, começou junto com o mês. Primeiro de agosto. Né, Mão. Vai ser algo bem espiritual. Vai acabar 16 de setembro. Fabiana já fez uma matemática na cabeça aí, muito louca, né, Fabiana? Aham. Eu também tenho 16 de muitas das vezes, mas na escola as coisas difíceis eu sabia, as coisas fáceis eu não sabia. Eu era perseguida também. Eu era perseguida, Mão. As coisas de... Fácil é fácil eu não sabia, mas bem difícil estava eu lá fazendo. E agora, depois de adulta, quando eu vejo, eu falo, vou me aplicar no negócio. Estou fazendo música em francês, inglês, italiano, espanhol. De repente, eu vou lá e estou fazendo. E já estou nas paradas de sucesso, acredita? Mas eu entrei no aplicativo só para entrar. Mas não sabia que eu ia estar quase mil vezes na parada de sucesso. Sem gore no misericórdia. Muito migrando para as minhas redes sociais. Que coisa tremenda. Forte abraço aos irmãos aí, tá ligado? Quem sabe que já tem muito de fã. Estou com quase 20 mil fã. Mãos, estou caminhando para isso. Vamos para os mistérios de hoje. Primeiro. Não. O nome da campanha. O nome da campanha, gente. Irani o Dandrade. Forte abraço. O nome é inédito. Vamos falar o nome da campanha. Vamos falar o nome da campanha. Aguenta. Prepara o coração aí. Prepara o coração. Explosões de milagres. É a Deus. Eu creio. Mãos. Essa campanha o Senhor deu. Deu, Mãos. Quase no começo dessa. Eu falei, qual que será a campanha? De repente, forte. Que o Senhor quer. Que eu quero. Que o Senhor quer. Explosão de milagres. E vai explodir milagres. Eu creio. Glória. Agora sim. Vamos para o primeiro mistério. E hoje é primeiro. E hoje é primeiro. Vamos lá. Vai haver uma cura de uma enfermidade da cintura para baixo. Olha só, Mão. Vai haver uma cura de uma enfermidade que é da cintura para baixo. Essa enfermidade, ela está da cintura para baixo. E vai haver uma cura. Porque o Senhor sabe o que está acontecendo. Vamos para o dois. Novidade chegando para você que ama a natureza. Eu não tenho ideia. Nem me passa a cabeça. Vai sair o isso e é isso. Novidade chegando para você que ama a natureza. Você que ama a natureza. Eu não sei o que vai acontecer. Vai vir novidade sobre isso. Você que ama a natureza. Vamos aguardar para nos surpreender, então. Glória a Deus. Vamos para o três, né? Ei, você. Tem alguém que te ama que conta os dias para poder te ver. Te ver, saber de você, qualquer coisa que tenha a ver com você. Porque essa pessoa... Essa pessoa ama. Ai, eu te amo. Amém? Próximo? Quatro. Quatro. Já foi. Agora é o quarto. O quarto. É, Fabiana. Quatro. A Fabiana também não é frutuosa. O amor está no ar. É, Fabiana. Não apagando, Fabiana. Você está brilhando, Fabiana? É pimenta? É pimenta, Fabiana? É pimenta. Vamos para o quarto. O tempo de realizar sonhos chegou. Te prepara para se surpreender. O tempo de realizar sonhos chegou. Te prepara para se surpreender. Glória. Próximo. Cinco. Põe em prática aqueles seus sonhos que só estão no esboço. Dá para entender uma coisa dessa? Mas eu creio que sempre tem uma direção certa. Põe em prática aqueles seus sonhos que só estão no esboço. Só está ali, só está lá. Na mente. Mas vamos para o próximo. Sim. Não pense que você não é capaz e que não vai conseguir. É, irmãos? Não pense que você não é capaz e que não vai conseguir. O erro do ser humano é pensar. Ah, eu não sou capaz para conseguir isso, para adquirir isso, para isso, aquilo. Que é isso, irmão. Se o Senhor mesmo fala que tudo podemos naquele que nos fortalece, nós somos capazes em Cristo e no Senhor. O Senhor nos capacita para nós chegarmos a conquistar as estrelas. Próximo? Próximo? Próximo. Sete. Lembre-se que tudo é possível para quem acredita. Quando eu falo tudo, é tudo, em todas as áreas. Deus abençoe o Alex Honório. Alex Honório, forte abraço. Ó. Lembre-se que tudo é possível para quem acredita. Amém. Próximo? Oito. Oito. Portanto, acredite nos seus sonhos que eles são possíveis. Amém. Portanto, acredite nos seus sonhos, porque eles são possíveis. Glória. Basta você acreditar que é possível, é. Para Deus tudo é possível, irmão. Vamos para o próximo? Nove. Chegou o momento de realizações de sonhos e mudança de vida. Amém. Glória a Deus. Chegou o momento de realizações de sonhos e mudança de vida, irmão. Esse momento chegou. O tempo é agora, irmão. É nesse momento. Nós estamos vivendo esse tempo. Realização de sonhos, irmãos. E mudança vai mudar a nossa vida, irmão. O que vai vir por aí vai mudar a nossa história. Amém? Glória a Deus. Você pensei em Marli Fernandes. Forte abraço, Marli. Ribeirão Preto aí nos assistindo. Forte abraço, Ribeirão Preto. Pô, o brasileiro e estrangeiro. Próximo? Dez. Dez. Milagres não são conto de fadas. Milagres são reais. Amém? Milagres não são conto de fadas. Milagres são reais. São reais, irmãos. Basta você crer. Se você crer, irmão, você toma posse. Porque se crer, verás a glória de Deus. Você vai ver o acontecimento na sua vida. Esse milagre que está na sua mente, no seu coraçãozinho agora. Próximo? Onze. Essa campanha é de milagres. E os milagres vão acontecer. Não, olha, é determinante isso aqui, irmãos. Essa campanha é de milagres. E os milagres vão acontecer. Aqui vão. Está determinando. Não é que pode. Não tem nada de pode. Quem sabe, talvez, não tem isso aqui. Chuta e joga no lixo. Sim, sim ou não? As coisas aí dizem assim, sim ou não? É ou não é? Né, irmão? Não, oito ou oitenta. Sim, sim ou não, não? É de campo, de milagre. Vai ter milagre. Próximo? Doze. Doze. Chega de parecer como uma largata. O seu tempo de se rastejar acabou. É forte. Chega de parecer como uma largata. O seu tempo de se rastejar acabou. Mãos, em que área? Em que situação? Em que sentido você já se rastejou lá atrás? Chega, irmão. Acabou. Acabou, irmão. Acabou, moço. O senhor vai fazer algo, viu, moço? Vai fazer algo. Próximo? Treze. Chega de se sentir humilhado ou sem saída, sem saber a saída. Aqui, ó. Chega de se sentir humilhado, sem saída e sem saber a saída. E sabe como se sair dessa. Chega, irmão, de humilhação. Chega de ficar, irmão, totalmente querendo sair, esperando uma alternativa e nada. Procurando uma maneira de sair de umas situações, quem sabe, complicadas. Você vai sair, sim. A humilhação acabou. Eu sim. Glória. Próximo? A tosse. O seu tempo de humilhação acabou e o senhor vai te mostrar a saída. O seu tempo de humilhação acabou e o senhor vai te mostrar a saída. Ele vai mostrar, irmão. É o senhor, né? O homem não é mulher nem ninguém, irmãos. É o próprio senhor que vai mostrar a saída, porque ele é a própria saída. Acabou, irmãos. Chega. Próximo? O tempo de ficar por baixo acabou. Se prepara para voar. O negócio é bom. O tempo de ficar por baixo acabou. Se prepara para voar. Porque você vai sair, irmãos. Você vai sair das áreas baixas. Você vai alcançar plenitude. Você vai voar como uma águia. Você vai chegar com coisas grandes. Você vai alcançar estrelas. Você vai admirar de perto o brilho das estrelas, irmãos. Glória a Deus. Próximo? Se você crer, Deus te tira do lixo e te coloca no luxo. Glória. Se você crer, Deus te tira do lixo e te coloca no luxo. Isso que o senhor quer fazer, irmão. Te tirar do entulho. Seja qual área for, irmão. Quem sabe alguma coisa que você está se sentindo zero, zerado. Chega, irmão. Porque vai vir fartura. Glória. Próximo? 17. Do pequeno, Deus faz grande. E do nada, Deus faz tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Do pequeno, Deus faz grande. E do nada, Deus faz tudo. Irmão, é esse o Deus que nós servimos, que age. E age. E o agir de Deus é lindo. Próximo? 18. Haverá multilivramento nessa campanha, com certeza. Haverá multilivramento nessa campanha, com certeza. Eu vou com toda a certeza do mundo. Multilivramento, porque o senhor já está trabalhando em favor. E várias áreas do livramento. Próximo? 19. Cuidado com os seus pensamentos. Pense grande. Cuidado com os seus pensamentos. Não pense pequeno, não. Pense grande. Aproveite a oportunidade de pensar grande. Né? Aproveite a oportunidade de pensar grande, que você pode alcançar. Você pode alcançar, sim. Ô, Glória, próximo. 20. Os nossos pensamentos se refletem e se materializam em nossas vidas. Para para pensar. Repetindo, irmão. Olha o ano loptado. Aqui é uma avenida, irmão. Aqui está uma loucura. E eu acho que é uma segunda-feira hoje. Os nossos pensamentos se refletem e se materializam em nossas vidas. Irmão, o que está na nossa mente agora? Para para pensar, irmão. O que que passa pela sua cabeça, pela sua, pela minha, pela nossa? O que se passa pela nossa cabeça? O que se passa? Sabia que o nosso pensamento se materializa? A nossa vida? Então, começa a mudar as mentes. Mente positiva e otimista. Põe o seu sonho vivo na sua mente. Você vai ver acontecer. Amém? Próximo? 21. Segunda forte. Primeiro dia de agosto desse mês místico. Sabia que é o mês místico? É agosto, é mês místico. Hoje é primeiríssimo, né? 31 dias. Ó. Segunda forte. Primeiro dia de agosto desse mês místico. Esse mês todinho é místico. Todinho místico, né? Até o 31, né? Todinho místico esse mês de agosto. Tem que falar que é agosto de Deus, né? Porque julho e agosto é 31. É o gosto de Deus na nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Mas tem mais, viu? Tem mais. Acabou aqui não. Próximo? 22. Geralmente, esse mês, muitos usam para fazer trabalhos de magias. Isso é verdade, né? Muito, irmão. Muito. Não perde. É um mês esperado o ano totinho. Sabia? Tem muitos falam que é mês do cachorro louco, né? É um mês meio mal-assombrado. É. Os falam que é mês da lua cheia, do cachorro louco, da pé de pato, da pé de vaca, da cabeça de mula, da quatro trevo. Mas é o mês da magia. Inclusive, nós moramos, nós somos vizinhas praticamente aqui da Suíça brasileira, Campo de Jordão, né, moça? Inclusive, lá naquelas partes lá, tem uma escola de bruxaria. E é verdadeiro, tem uma escola de bruxaria. E é caro para entrar ali. Ensina até voar. Ensina, ensina até voar. Eu estava vendo a palestra. Quer dizer, eu não estava em misericórdia. Vamos pensar que eu estava lá na escola de bruxaria. Eu estava vendo uma entrevista, misericórdia. Eu estava vendo uma entrevista sobre isso. Um repórter lá, entrevistando. Tem, Campo de Jordão. Opa! Tipo um castelo. Tipo um castelo. É uma escola lá de bruxaria. E é caro para entrar ali, viu, moça? Tem que esperar na vaga. Ensina até voar. Ensina um monte de coisa. Muito de ritual. Esse mês aqui, moça, esse mês aqui deles, deve ser lindo, né? É, moça, na nossa região. Próximo. 23. Que possamos estar com as nossas vidas guardadas em Deus, na sua infinita proteção. Agora é Deus. Que possamos estar com as nossas vidas guardadas em Deus, na sua infinita proteção. Só Deus para nos proteger e nos guardarmos. O próprio, a Bíblia diz que no mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. É uma potestade, irmão, imensa, rodeando trevas, coisa que a gente não vê no aspecto espiritual, do lado espiritual. Mãos, ao nosso derredor fica a fúria do inimigo. Ele é real. Ele é furioso ao nosso derredor. Ao derredor está a fúria do manicômio, rodando como um leão. Pronto a quem possa tragar. Mas ao nosso redor está os anjos do Senhor. Que Deus enviou os seus anjos para nos guardar e proteger nessa caminhada. Quem cremos, Deus vivo, único. Próximo. 24. Para que toda a ferramenta preparada contra nós não venha prosperar. Glória. Para que toda a ferramenta preparada contra nós não venha prosperar. Vamos nos apegar a Deus, irmãos. Para que nenhuma ferramenta que foi preparada contra nós não venha nos atingir, nem nos derrubar. Porque o inimigo quer abrir buraco. O inimigo quer armar. O inimigo quer ver caído. Mas está repreendido em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém, 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 amém. Próximo. 25. Nunca esqueça que só existe um único Deus criador dos céus e da terra. Repetindo. Nunca esqueça que só existe um único Deus criador dos céus e da terra. A terra do universo é o Deus criador, irmãos. Governador do universo, nosso Deus. Ele é real. Ele nos guarda. Ele é vivo, irmãos. Ele é vivo. É verdadeiro. Bem-aventurado é aquele que nele crê, irmãos. Próximo. 26. Não se deixe enganar. Faça aquilo que Deus já colocou no seu coração. Olha só. Vocês vão entender depois. Não se deixe enganar. Faça aquilo que Deus já colocou no seu coração. Deus colocou no seu coração. Não se deixe enganar pro A, nem B, nem C. Por quê? Porque tem mais. Tem mais. 27. Não seja mais manipulado pelos outros. Fique esperto. Fique esperta. Não seja mais manipulado pelos outros. Fiquem espertos. Fiquem, né? Assim, tanto varão, varoa. Fique esperto. Não se deixe manipular pelos outros, pelas pessoas, irmãos. Fique esperto. Próximo. 28. Não é tempo de voltar para trás. Siga em frente. Se você pensou, irmão, em retornar alguma coisa. Se você pensou em voltar para trás de alguma coisa, alguma situação. Irmãos, não é tempo de voltar para trás, siga em frente, porque Deus pode te surpreender. Pode surpreender, irmão, com mais e mais do que você espera. Muito mais do que você espera. Siga confiando no Senhor. Porque lá de trás, irmão, o Senhor tem algo novo, renovado e transformado. Ô, Glória. Próximo. Que peninha. Já chega no final? 29? É. O que passou, passou. Deus tem tudo novo na sua vida. O que passou, passou. Deus tem tudo novo na sua vida. Irmão, o Senhor vai mudar a história, irmão. Está falando muito isso. Passou, passou, irmão. O Senhor pode transformar. O Senhor, o Senhor não transforma água em vinho? Pode transformar isso que você está esperando aí, irmão. Pode transformar de uma hora para outra. Ô, Glória. Você lê a Giovana. Nossa, irmã, lê a Giovana. Que peninha é o último? 30? Ei, você. Não se preocupa. Confie em Deus. E tenha certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, irmãos. Ei, você. Não se preocupa. Confie em Deus. E tenha certeza que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Não se preocupa. Você é você, varão. Você é varoa. Não se preocupa. Vai dar certo o que você está passando. O Senhor tem algo na sua vida que vai agir. Já deu, irmão. Já deu. Glória a Deus. Exatamente 20 horas. Em ponto. Achou, Adriana? No Campo do Jordão? A escola de bruxaria? Você achou aí na internet? É um castelo. É um castelo mesmo. É um castelo. Traz aqui, Adriana. Tem pessoa para a turma ver. Deixa eu ver aqui. Primeiro ano. Te ensina a fazer. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra para as pessoas. Olha, irmãos. Não é fake news, não, irmão. É verdadeiro aqui. Eu ouvi entrevista com o repórter aqui, ó. É um castelo aqui em Campo do Jordão. É um castelo. Vamos ver se a senhora veio mostrar para eles, ó. Mostrar para eles. Olha lá. Conheça a escola. Olha lá. Conheça a escola. De magia. De magia e bruxaria de Campo do Jordão. Já deu para ver, né? Não é fake news, não, irmão. Eu não costumo passar fake news aqui, não. Eu passo aquilo que é real antes de passar qualquer coisa. Né, amor? É, vamos ver. Tem, tem, sim. Eu já vi entrevista desse, ainda até voar. E é caro para entrar ali e a pessoa está na fila. É caro para entrar nessa escola. Fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe em tentação, mas livra do mal. Pois seu reino é o poder e a glória para todo o tempo. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço. Estive na casa da minha mãe, Raquel, hoje, lá em Moreira César. Coloquei um vídeo aí na internet. Estive na casa dela lá. Mandou um abraço para todos, irmão. Um abraço. Estou com saudade de todos vocês, viu, irmão? Forte abraço para os irmãos. Ela já foi mesmo de teatro, o circo. O meu pai que era o dono. Meu pai era o dono do circo e teatro. Os dois eram cantores, atores. Minha mãe andava no arame. Uma das melhores cantoras. Era linda, 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 irmão. Aquela solteira, belíssima. Né, irmão? Forte abraço e irmão. A gente volta, se não permitir, na quarta-feira, com muita surpresa. Não fechou?